Tiro a mão, você tirou a mão, Batman, você veio de Brasília, de bicicleta. Eu não aconselho as pessoas a fazerem isso, e espero que elas não façam mais essa loucura que você fez, certo? Tem o pessoal de uma rádio, a Grande Agapiraca, que quer fazer um teste com você, certo? Porque sabe que de rádio precisa de concessão, precisa de um monte de coisa, que você quer ser radialista. Mas, eu vou lhe marcar aqui, pra que você conheça muito mais pessoas, e você leve o seu carinho, sua alegria pra elas, tá? E... e deixa de loucura, nunca... Inclusive, o pessoal lá em Brasília tá me esperando, né? O pessoal de rádio, o pessoal da... O pessoal do jornal lá, né? Da Record. Tô me esperando lá pra fazer uma matéria comigo, né? Pra ver se deu certo, se eu realizei meu...